Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, o Bate-Papo Esportivo tem uma promoção para vocês. Sorteio de camisas oficiais de Atlético e Cruzeiro. Coloca na tela aí para a gente, tem aí a arte. Promoção de Indim Fácil, seu dinheiro rápido e sem burocracia. Rui, bom ganhar uma camisa oficial do time, não? Eu gostei da musiquinha, ótimo. É bom, não é? É, você está maluco. Pois é, o pessoal de casa pode ganhar a camisa oficial, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro. Basta você entrar lá no canal do YouTube, Breno Galante, você vai ver um videozinho lá explicativo da promoção Indim Fácil, você tem que responder. Aonde você consegue o seu dinheiro com rapidez e sem burocracia? Você sabe a resposta, Rui? Fácil. Fácil, né? Indim. Aonde você consegue, você coloca lá qual a camisa que você quer ganhar. Então você se inscreve no canal, responde a pergunta e coloca lá se você quer uma camisa do Atlético ou do Cruzeiro. Dia 18 de outubro a gente vai fazer o sorteio pelo YouTube e vamos anunciar aqui quem venceu a promoção. Boa, né? Ó, din-din, fácil. Bom, e você pode continuar participando com a gente, não é isso, Ana Cláudia? Isso mesmo, Breno, continue mandando suas mensagens para o WhatsApp 984-950038 e também pelas nossas redes sociais, Facebook da TV Horizonte. Já tem mais abraços por aqui para Fernanda Matos, José Carvalho, Henrique Oliveira, Maria Helena Vieira. Tem perguntas também. A primeira é para o Procópio. Então você segura aí, Ana, um pouquinho para a gente entrar no Atlético. Aí a gente vai soltar essa pergunta para o Procópio. Segura ela aí. O Atlético já está se preparando para enfrentar o Havaí, líder do segundo turno, no domingo, 11 horas da manhã, no estádio da Ressacada. Paulo Roberto. O time do Atlético praticamente definido. A única mudança aí. A volta do Marcos Rocha, que suspensa, não jogou contra o Palmeiras. O resto do time é o mesmo. O Atlético treinou muita finalização nessa semana, muita triangulação para ver se dessa vez para com a bola aérea e reencontra o caminho da vitória contra o Havaí. Jogo difícil? É, jogo duro, jogo duro. Principalmente porque o Havaí, no retorno, é o líder, fez 10 pontos aí. Acho que o Atlético vai ter muita dificuldade. Eu já joguei lá nesse campo, o Rui também, é um campo apertado, é um campo que sofre pressão. Agora o Atlético tem que mostrar um melhor futebol, um melhor entrosamento. Eu não sou muito fã desses tipos de treinamento, eu gosto muito da parte quando você faz mais coletivo, porque eu fiquei sabendo lá que esse treinador não faz coletivo. Eu nunca vi você entrosar uma equipe sem coletivo. A parte coletiva é a mais importante. Mas enfim, o Atlético vai sofrer muita pressão. Agora tem jogadores, tem talento para sobressair. Espero que domingo o Atlético recoloque, principalmente o Fred novamente, ali para fazer gol. Procobre, como é que você tem visto aí essa situação do Atlético que rateia para ganhar dentro de casa, sempre tinha campanhas ótimas dentro do Independência, hoje joga melhor fora de casa do que dentro de casa e com o elenco que o Atlético tem. Você imaginava estar nessa situação que está hoje? Olha, futebol, de repente as coisas mudam. Se você, é como disse o Paulo aqui, concordo com ele, se você não faz os treinamentos adequados, os treinamentos corretos para que o time jogue daquela maneira, você vai ficar dependendo só da qualidade técnica do jogador no dia. Mas se ele é bem marcado, se ele encontra um adversário brioso pela frente, torna-se mais difícil. Se você tem um modo de jogar, tem uma maneira de jogar com simplicidade, com técnica. E o Atlético tem jogadores talhados para isso, um time de jogadores fantásticos, tecnicamente. Então, eu quero crer que concordo plenamente com o Paulo Roberto. O problema é treinamento. Ô Rui, se a gente for pegar o jogo 11 horas da manhã, o Atlético já treinou ontem na parte da manhã, hoje treinou na parte da manhã. Amanhã, vai treinar a parte da manhã para poder adaptar o time ao horário do jogo. E o Havaí, a gente já comentou isso aqui em outros programas, vem numa ascensão, né? O time está aí, se eu não me engano, há uns cinco jogos que já sem derrota, com bons resultados, ganhou do esporte fora de casa. Qual é o melhor caminho para o Atlético reconquistar uma vitória fora de casa? Realmente, a vida é esse ano, tirando o Campeonato Mineiro para o Atlético não está muito fácil, né? O Atlético, ele vem tropeçando, vem tendo resultados, assim, meio duvidosos. Às vezes, uma vitória, a torcida não fica muito satisfeita. E o Atlético agora me pega o Havaí nesse retorno, o Havaí liderando o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tem essa questão do horário, a gente já debateu bastante a respeito disso no programa. Tem sim que ter uma adaptação, porque a alimentação é diferente, o horário que você normalmente vai recolher, tem aqueles atletas que gostam de dormir um pouco mais tarde, então já não vão poder. Então, vamos ver o que o Atlético vai apresentar nesse jogo. A gente colocou aqui no programa a respeito do Fred, principalmente, né? Mas eu sei que acompanha o dia a dia, né, Galante? Pode falar melhor, mas eu creio que ele ainda... Existe essa dúvida na cabeça dele a respeito do atacante do Figueirense, que voltou agora do Corinthians, me fugiu o nome. Cleiton. Do Cleiton. Simplesmente porque o Cleiton é um jogador que teve uma passagem muito boa, né, Paulinho, pelo Figueirense. O Havaí é o maior rival do Figueirense. E o Cleiton é um jogador que muda um pouco a característica de jogo do Atlético, principalmente nas puxadas de contra-ataque. Mas o Fred, por passar um momento bem difícil, eu acho que, como diz o Paulinho, é um cara acalejado e é questão de minutos aí para ele sair dessa fase ruim. Procopio, como é que você vê essa situação de jogo 11 horas da manhã? Descoda. Totalmente, porque nós treinamos pela manhã. Sempre treinamos. Por que que... Se você pode treinar e não vale para o jogo? Não fale isso não, professor. Deixa o pessoal ficar lá no WhatsApp, no Facebook, até mais tarde. Não, mas eu estou dizendo que eu sempre treinei. Eu acho que existem alguns casos, tipo assim, você vai jogar na altitude. Aí você tem que fazer uma adaptação. Agora, esse negócio de horário, para mim, também é besteira. O jogador treina, começa 9 horas da manhã, termina meio-dia. Todo dia o cara está lá fazendo isso. Aliás, eu falo por mim, o treino mais forte que eu dava é sempre depois de 11 horas. Que o cara terminar e fazer a parte física, eu falava, agora vocês vão lá em cima, lava o rosto, tira o tênis e põe a chuteira. Aí que eu ia fazer um treinamento técnico, depois de 11, 11 e meia. É, mas a questão que eu digo a respeito do horário do jogo é o seguinte, agora falando a respeito dos jogadores. Tem jogador que a gente sabe que para dia de treino, ele não toma café. Você, né, a gente já foi atleta, tem aqueles atletas que não conseguem tomar um café reforçado para poder ir para o treinamento. Eu, quando eu era jovem, pelo menos, eu saía para treinar e eu tomava um copo de vitamina, mas como eu era jovem, eu conseguia fazer os treinamentos. O que eu falo é a respeito dessa preparação, por quê? O atleta que normalmente tem dificuldade de se alimentar na parte da manhã para os treinamentos, esse jogo de 11 horas acaba, às vezes, fazendo com que ele saia dessa sua rotina natural. É lógico que isso que o Paulo e o que o professor Procopio disseram, isso vem em conta. Mas a gente sabe que, principalmente, o pessoal de fisiologia, o pessoal da nutricionista, que cuida da parte de nutrição, eles têm uma preocupação especial com essa questão. Agora, eu vou te contar um negócio, Rui, o pessoal guarda esse jogo 11 horas, viu? Todo mundo que fica em casa gosta de assistir 11 horas. E o Robinho falou em coletiva ontem. Vamos ver como é que ele está sentindo aí esse momento dele no Atlético, afinal, ele está no banco. Acho que a minha obrigação, a minha objetiva é fazer o meu melhor sempre, né? Acho que jogando de titular ou não, eu vou procurar sempre dar o meu melhor. Claro que todo jogador gosta de jogar e eu também não sou diferente. E, com certeza, o nosso objetivo e a minha obrigação é tentar honrar a camisa até o final do campeonato, independente da quantidade de gols que eu vier a fazer. É claro que eu gosto de fazer gols, gosto de jogar, gosto de atuar. Então, acho que os minutos que o professor Mikali me der para jogar, eu vou procurar fazer o meu melhor, né? Para ajudar o galo nas competições que está disputando. Eu já passei por vários momentos na minha carreira. Então, nada para mim é novidade, jogar, ser titular, ser artilheiro ou não. Então, eu encaro com naturalidade, sempre com trabalho. Sei que a fase boa não dura para sempre e também a fase ruim também não. Então, acho que espero continuar treinando, que nem eu falei antes, os minutos que o professor Mikali me deram, eu procuro fazer o meu melhor para voltar a ser titular da equipe, para voltar a ser decisivo, como foi ano passado. Pois é, a gente está falando do Robinho aí e tem pergunta aí sobre o Robinho, não tem, Ana? Exatamente, Breno. Falando em Robinho, é uma pergunta para o Paulo Roberto. Roberto é o Célio do Sagrada Família. Ele quer saber se ele acha que o Atlético tem que renovar com o jogador. Paulo, o contrato do Robinho termina no final do ano. Olha a cara dele. Essa sua cara, eu acho que é de estudo. O custo, o benefício, óbvio, o ano passado ele rendeu, esse ano não. Agora, não cabe a mim analisar isso. Eu acho que o dia a dia do Robinho vai mostrar lá os treinamentos, se ele é dedicado realmente, se ele está buscando realmente sair dessa fase. O treinador achar o posicionamento certo para ele também. Você hoje renovaria com ele? Hoje não. E aí, Procopio, você vê o futuro do Robinho ainda no Atlético ou não? Olha, o jogador para mim não tem idade. É, certeza. 15, 16, 20, 30, 35 anos. Mesmo porque eu tenho um exemplo comigo mesmo. Eu fiquei 5 anos, 1 mês e 3 dias machucado, parado. Voltei a fazer teste com 33 anos e meio. E voltei a ser titular e julgar em alto estilo, mas 2 anos. Então, essa parte depende muito do jogador. Depende muito daquele que ele quer, daquele que ele procura. Então, não é empecilho nenhum, jogador com 30 e tantos anos. Você acha que é o lado mais motivacional do Robinho que vai fazer ele ficar? Ele já provou que é bom e que tem condições. E os treinamentos, o modo como eles encaram, porque as pessoas têm a mania de falar assim, ah, o jogador fez 30 anos e ele não pode treinar muito forte. Não, é o contrário. Ele tem que treinar mais forte para manter os reflexos, manter o estado dele psicológico bom para julgar. Pois é. E o Atlético, então, joga 11 horas da manhã, na ressacada. Domingo, todo mundo tendo que acordar cedo lá, Atlético e Havaí. Pessoal, agora uma dica para vocês. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para a sua família, então você pode conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscina, sauna, quadra de práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e muito mais. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241 1543, repetir no 3241 1543. Não perca tempo e agende já uma visita. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos falando tudo do Cruzeiro, que enfrenta o Bahia no domingo, no Mineirão. Não sai daí! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti